A nossa live de hoje com o Eduardo Mufarrége. O Eduardo Mufarrége é fundador do Renova Brasil e está lançando uma coisa, um projeto novo chamado Estímulo 2020. Então, a gente vai conversar sobre esse Estímulo 2020 que arrecadou 20 milhões para ajudar 500 empresas. Empresário ajuda empresário. Essa é a tese e essa é a nossa conversa. E hoje, Eduardo Mufarrége, tudo bem? Tudo. E você, Leda? Você? Tudo bem aqui. 52 dias de isolamento e apavorada, porque acho que vai durar mais tempo ainda. É, está com essa pinta. Eu acho que, enquanto a gente ainda não tiver com uma visibilidade de vacina no radar, eu acho que a gente vai ficar oscilando muito, infelizmente. Nem me fale, porque ontem eu conversei com uma infectologista bem pé no chão, assim, bem clara. E ela acha que só em 2021. Embora a Pfizer esteja tentando fazer agora em... Até o final do... Até outubro. A Pfizer está empenhada em lançar até outubro. Mas os médicos estão achando que só em 2021. Mas vamos lá. Vamos falar do Estímulo 2020. Porque hoje eu botei no ar uma entrevista com... Ah, porque eu faço essa live e depois eu levo para o meu YouTube, tá? Para o meu canal. E hoje eu coloquei no ar o Semenzato. Semenzato administra 2.200 franquias. Ele está danado para voltar a trabalhar, querendo um plano, um projeto, uma data. Os empresários estão muito assustados, né? E esse Estímulo 2020 pode ajudar muito, né? Conte aí o seu projeto. Primeiro eu queria saber como é que... Como é que você está sendo... Vivendo como avó? Como assim? Você está curtindo, Paulo. Eu não falo com você faz um tempo que... Eu não estou curtindo. Bom, estou curtindo muito sem avó. Só que eu estou morrendo de saudade. Porque tem 52 dias que eu não vejo aquela garota. Só vejo pelo telefone. Ou no Instagram do meu filho, da Sabrina. Ou nos telefonemas do Duda para mim. Aqueles telefonemas de vídeo, né? Mas tudo bem. Fazer o quê? Mas é o maior barato. E ela é uma gracinha. Estou apaixonado. Que bom. Então agora eu vou falar de coisa séria. Tá bom. Vamos falar. Vamos falar do Estímulo 2020. Vamos lá. O que a gente está enxergando, né, Leda? Primeiro, vale a pena a gente dar um passo para trás e pensar muito em como essa pandemia, né? Aliás, a palavra pandemia, né? De onde ela veio. Porque ela era desconhecida, né? Do nosso dicionário. E de que forma que ela nos afetou, né? E acho que como todo brasileiro, a primeira reflexão é saúde e social, né? Pô, tem muita gente vulnerável. Muita gente que está aí super exposta, de uma certa forma, a um momento de retração econômica, que depende do seu trabalho no dia a dia, né? Muitos informais no Brasil. Então, acho que a primeira reflexão foi a gente tem que fazer alguma coisa para as pessoas que de fato precisam de um apoio, né? Para continuarem, para manterem a sua subsistência. Em paralelo, também uma discussão muito grande, né, Leda? Sobre a parte de saúde, né? Álcool gel, ventiladores, um monte de coisas que a gente não sabia que existiam. O álcool gel, obviamente, a gente sabia, mas ventiladores, essa própria discussão sobre uso de máscara, né? Que a gente, eu sempre, eu vou muito à Ásia e eu olhava, né? No Japão, por exemplo, eu fui o ano passado, o pessoal sempre andando de máscara e falava, pô, o que será que aqui é assim, no Brasil não é? E eles passaram, né? Pela SARS, que de uma certa forma apontou que era muito importante esse nível de proteção, né? Isso dez anos atrás. Por isso até os países... E a gente não tem a cultura, a gente vai ter que construir essa cultura da máscara, né? Hoje eu já vi que, eu vi na TV, num programa mais popular, uma confusão já de gente querendo entrar no ônibus sem máscara, ninguém deixando, uma confusão. Vai demorar até tudo se ajeitar, né? Pois é, mas é um pouco da coisa meio do cinto de segurança, sabe? Também era uma coisa distante, mas a necessidade fez a gente aderir. E eu acho que aqui vai ser importante, né? A forma também como a gente se cumprimenta, né? Então, agora é no cotovelo, ou só, você pode fazer um namastê também. Assim, mas é uma nova forma. E eu acho que, assim, o lado da saúde, né? Eu acho que, de uma certa forma, a gente está endereçando, apesar da gente saber que tem uma disparidade grande, né? De sistemas de saúde no Brasil. Você tem determinadas áreas que estão mais preparadas, outras que estão menos preparadas. E eu acho que isso, obviamente, vai afetar os isolamentos, né? De forma regional. E uma coisa que a gente não estava muito preocupado, mas que eu acho que até por experiência própria, né? Muita gente aqui que está nos ouvindo não vai lembrar da crise energética, né? Em 2001. E que a gente teve o apagão. E o apagão, ele foi mais ou menos parecido com um cenário como esse, porque a gente vinha num ano de expectativa econômica muito boa. E, de repente, a economia fechou, né? Ela fechou por completo. E a gente não teve... Grande parte das empresas tiveram suas perdas de receita, teve um momento de retração econômica muito agressivo. E, naquela época, a minha mãe tinha uma empresa de indústria e comércio pequena. E ela quebrou, Leda. Porque ela perdeu toda a receita dela em três meses e ela não tinha capital de giro, né? Para se sustentar. Depois, até naquele momento, logo em seguida, ela acabou tendo um câncer e ela faleceu em 2004. Em parte, eu acho que ela faleceu por conta dessa retração econômica. Então, quando eu vi que o impacto do Covid, o quanto ele ia impactar os negócios no Brasil, me veio na memória direto àquele momento. Falei, a gente não pode permitir que situações como essa se repitam em grande escala. E aí foi que eu fui buscar um pouco de inspiração nos fundos que já existem lá nos Estados Unidos. São chamados relief funds, fundos de apoio, fundos de estímulo, em grande parte, construídos pelas associações de classe, pelas indústrias, por entidades filantrópicas, para apoiar aqueles empreendedores que são os mais afetados dentro do contexto do Covid-19. Eu falei, vamos montar um desse no Brasil. Não tem nem regulação para isso, né? Não tem uma previsão de qual é o modelo, porque são modelos essencialmente filantrópicos. Mas a gente teve o apoio lá do escritório de advogados, o Pinheiro Neto, botou de pé, botei um time de 30 voluntários trabalhando junto, todo mundo pro bono, nessa causa de apoiar o pequeno empresário brasileiro, que vinha aí num cenário potencial de crescimento e expansão dos seus negócios, e foi pego completamente no contrapé. Completamente no contrapé. E acho que a principal reflexão é como é que a gente faz para que essas pessoas que fazem parte desses negócios, que construíram esses negócios, eles não deixem de existir, porque se isso acontecer, a recuperação econômica do Brasil vai ser ainda mais lenta. E aí o custo social e de empregos vai ser muito maior, vai ser enorme. E aí procurei alguns amigos, empresas, e levantamos numa primeira rodada 20 milhões de reais para fazer desembolsos na grande São Paulo para empresas mais afetadas pelo Covid-19. Então desde empresas, por exemplo, clínicas de fisioterapia, bares, restaurantes, gente que de uma certa forma está conseguindo, não está conseguindo manter a sua receita, e ao mesmo tempo o custo não vai embora, como a gente sabe, para que eles possam ter essa força, para que eles possam, de uma certa forma, passar por essa ponte ao longo desse processo. Essa iniciativa foi lançada no dia 1º de maio, sexta-feira passada, feriado, dia do trabalho. E para celebrar isso, a gente começou a fazer as primeiras concessões de crédito e já tivemos mais de 4 mil demandas, Leda. Então isso mostra que realmente tem uma necessidade. na prática, vocês vão... Porque o pequeno empresário é a grande questão, ele não tem capital de giro, ele não aguenta, ele não aguenta nem pagar o aluguel. Hoje eu vi de manhã também na TV um bar, uma lanchonete de São Paulo, parece que bastante conhecida, eu confesso até que eu não conheço, mas é famosa por um sanduíche gigante chamado Garrafão. Eu sei que eu vi na legenda que eram 43 anos de empresa, ou 46, agora estou em dúvida. Então é uma empresa longeva, sabe? Fechou hoje, fechou as portas. Então dá uma pena, né? No Rio fechou o Biscoito Globo. Poxa, sabe? Que era uma característica, uma coisa tradicional da cidade. Dá muita pena isso, né? Dá uma tristeza profunda, fora o desemprego, as consequências sociais disso. E, Leda, lembrando que essas pessoas, uma coisa é você deixar de ter o seu negócio porque você é um mau gestor, né? Ou porque o seu produto não tem valor. Nesse contexto, a responsabilidade não é dessas pessoas, né? É um fator externo. E a gente precisa fazer o recurso chegar rápido nas empresas. Porque, Leda, o problema é perecível. Se você chegar em setembro com apoio para essas empresas, já era. E aí a gente fica pensando em conjunto a quantidade de inteligência, de know-how que foi adquirido pelas empresas nos últimos 50 anos que vai desaparecer em 50 dias. Ai, que tristeza, né? É muito triste. É muito triste. Então a gente criou esse movimento, né? Aliás, para quem quiser visitar o nosso site, convido, é o estimulo2020.org. A primeira organização formada por capital privado sem fins lucrativos para apoiar o pequeno empreendedor não só com apoio financeiro, mas também com formação para que ele possa passar por uma trilha de capacitação que faz sentido. Mas, assim, o que a gente esperava... Eu sabia que tinha essa parte de formação também, de informação. Tem bastante. Até porque eu sou empreendedor da área de educação, né? Como a gente já conversou no passado. Tem uma entrevista do Eduardo Mufarreja aqui no canal explicando toda essa história. Quem quiser ver... Aquela época eu nem estava acostumado a dar entrevista para as primeiras. Agora você já acostumou, né? Já acostumei um pouco mais. E aí, o que a gente entende é que, independente do auxílio financeiro ou da concessão do crédito, a gente acha que o empreendedor passar por ali e sair dali melhor do que ele entrou já é um benefício. mas a gente entende que... Como é que isso se dá na prática? Você aporta dinheiro na empresa? Você orienta a gestão dele nessa crise? A gente aporta dinheiro e a gente traz algumas referências e conteúdos de gestão para que ele possa navegar melhor durante a crise. E se, por acaso, ele não tiver acesso ao crédito conosco, porque, por exemplo, ele é de uma área que a gente ainda não está atendendo, porque a gente começou na Grande São Paulo, a gente também oferece para ele outros caminhos que ele pode tentar botar de pé e viabilizar para ele conseguir acessar esse pool de capital. Então, a gente sabe, ao mesmo tempo, Leda, que não é essa a nossa iniciativa que vai resolver o problema. O problema é um problema de dimensões gigantescas. Para a gente ter uma ideia, o governo alemão, logo que a crise começou, enviou um pagamento para todas as empresas do Brasil, as pequenas empresas da Alemanha, porque eles sabiam que essa sustentação de capital de giro ia ser longa e que quanto mais você demora para fazer o recurso chegar, maior vai ficando o tamanho do buraco. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente ainda não acordou para isso. Não acordou. E eu espero que essa semana e a semana que vem que a gente comece a ver uma repetição de fatos como esse, que você mencionou, do Biscoito Globo, da Lanchonete, etc., que o governo entenda que a gente precisa fazer o recurso chegar rápido. Não adianta você fazer um processo, um edital, BNDES, Caixa Econômica Federal, e o dinheiro chegar em setembro. Aí já foi. Mas o problema que a gente tem, você vê esse projeto que já foi para o Senado, foi para a Câmara, foi para o Senado, foi para a Câmara, parece brincadeira, Ian, para a gente que está de fora, que eu não sou político, eu não entendo, quer dizer, eu sei que tem um trâmite, sempre tem que seguir, mas não pode ser essa brincadeira de ficar, vai para lá, vem para cá, e aí acrescenta alguma coisa, todo mundo querendo tirar vantagem, dá uma depressão isso. Uma depressão total. Não é possível que as pessoas não se sensibilizem, eles não se tocam, é impressionante. Sabe o que eu me sinto? É um pouco quando a pessoa está desesperada precisando de apoio e você chega para ela e fala, olha, entra aqui na página da internet que ali tem umas instruções sobre como você lidar emocionalmente em momentos de crise. Fala, pô, legal, mas assim, eu estou morrendo. E quando você está nesse tipo de circunstância, você precisa ter uma ação um pouco mais contundente, senão, não resolve o problema. Então, eu estou com muito receio, tá? Desculpa aqui a franqueza, eu gostaria que a gente estivesse já apontando para um cenário de resolução dos problemas. Falar assim, bom, é um problema grande, mas a gente está com essa questão endereçada. Infelizmente, a gente não está. E a gente precisa andar rápido, porque senão a gente vai ter a maior quebradeira das pequenas empresas da história desse país. É verdade. E num país onde, como a gente sabe, bem sabe, que quebrar, também você nunca mais se recupera, porque você fica com um monte de resquícios jurídicos, você não se reergue, nós vamos matar uma geração de empreendedores no Brasil. Assim, é uma loucura o que a gente está vivendo e a gente não está botando atenção nessa temática. É muito importante que a gente consiga entender isso, sabe, porque senão nós vamos pagar um preço ainda maior. e eu vejo que, infelizmente, o Brasil está preso num discurso, numa disputa política que está desviando a atenção dos fatos da vida real. Não só tem gente passando fome, tem gente, tem lugares que tem falta de leitos de hospitais e as empresas pequenas, aquelas mais vulneráveis em momentos como esse de crise, vão sofrer demais se a gente não tiver uma intervenção rápida. Zé, mas eu sinto essa intervenção cada vez mais longe, sabe? Porque agora, olha, o Rio, ontem o Witzel resolveu, o governador Witzel resolveu consultar o Ministério Público se ele pode fazer o lockdown. A Fortaleza decidiu fazer o lockdown agora, Maranhão está com quatro cidades em lockdown. Agora? Então nós começamos, será que nós não começamos esse isolamento social antes da hora? Eu sei que não tem muitos dados, que o vírus é desconhecido, mas não é um vírus estudado o caminho dele e tal, mas na verdade a gente vai ficar fechado até quando? Ontem o segundo lá do Ministério da Saúde, que agora já é mais segundo, acho que chama Wanderson de Cabelo Branco, que sempre vai acima das coletivas, disse que o pico pode ser em maio, em junho ou em julho. Poxa, nenhuma empresa vai aguentar até julho. Não, com certeza não. 16 de março. Com certeza não. E assim, eu... Dudes, ontem o Bruno Covas tirou os ônibus de circulação, a maior parte dos ônibus, porque ele não queria que as pessoas circulassem. Aí deu uma mega aglomeração de gente nos pontos de ônibus. A gente tem um país que, de 4 milhões de cheques, 500 mil foram devolvidos do auxílio emergencial. Eu vi o presidente da Caixa falando isso. Ele não sabia como resolver esses 500 mil, porque o cheque voltou. Entendeu? Então, é tudo muito precário, é tudo muito primário. Esse ponto que você tratou no último, nosso problema de cadastro no Brasil, você quer fazer política pública? Quantos documentos você tem, Leda? Eu tenho uns 10. É, RG, CPF, título de eleitor, título do não sei o quê. Tudo isso, cada corporação você tem um número. E a gente não sabe, ao mesmo tempo, a informação que é o mais importante para fazer a política pública, a gente não tem o dado do cidadão. Então, para a gente que é mais velho, o Brasil fazer essas iniciativas é batalha naval. Entendeu? Porque se a gente tivesse a informação, era muito mais fácil. Ah, todo cidadão brasileiro que tem uma renda familiar de abaixo de tanto. Pô, legal, vamos fazer chegar via celular, via algum tipo de pagamento mobile, dinheiro na mão dele. Pô, legal, você não precisa mandar o cara na agência da Caixa Econômica, você consegue fazer isso via pagamentos mobile. Hoje em dia, está cheio de instituições que fazem isso. Então, assim, eu acho que a gente está nessa transição e a gente está muito desamparado nessa transição. Acho que a gente precisa, por outro lado, colocar atenção e o foco nas questões que são importantes. Acho que as cidades que estão fazendo os lockdowns é porque estão com receio do colapso do sistema de saúde e eu consigo entender isso, porque a pior coisa que você quer é gente morrendo na rua, isso que você não quer enxergar. E, por outro lado, beleza, se a gente vai fazer o lockdown, o que a gente consegue promover do outro lado de apoios e estímulos para que quem está sofrendo com isso seja de uma certa forma compensado. o problema é que desde que essa crise começou a gente não tem um gabinete de crise bem instalado, a gente não sabe, as informações são completamente contraditórias, cada hora um fala uma coisa, assim, vamos olhar para a Argentina, a Argentina está tocando muito melhor do que a gente, muito melhor e conseguiu pegar o Macri e o Fernandes que são dois opositores e falar, ó, a luta aqui, vamos esquecer nossas diferenças e vamos lutar porque o momento é de união, porque isso aqui a gente não sabe onde vai terminar. Exatamente o contrário, virou uma crise política de grandes proporções e tudo aqui é político, a hidroxicloroquina é um drama, o remédio do piolho lá, o rendezevir é outro drama, tudo é um drama, entendeu? Tudo é um drama, tudo é uma conflitação, todo mundo briga, todo mundo quer tirar partido político, todo mundo compra um respirador pelo preço mais absurdo e todo mundo quer fazer as coisas sem licitação, é um negócio inacreditável, a gente não amadureceu nada, dá um desânimo, não dá um desânimo? Dá, mas a gente não pode desanimar. Eu não vou desanimar, não, vou continuar aqui lutando e tal, mas eu olho e fico passada, sabe? Hoje São Paulo decretou luto oficial, tem mais de 8 mil mortes no Brasil, o que eles vão esperar? A Suécia que nem fez nenhum tipo de isolamento, está indo, é claro que a população é muito menor, é claro que a cultura é diferente, a própria Argentina a cultura é diferente, e a população é muito menor, mas a oposição e o governo se tocaram disso. Aqui não, aqui a coisa ficou pior ainda em termos de briga política, não estou tomando partido não, sabe? Numa boa, se eu pudesse, eu proibir o Bolsonaro de falar lá na porta do palácio, eu já pensei hoje até em como é que eu chegaria a ele para dizer isso para ele, para, sabe? Para de falar, porque é menos uma crise, não é? Chega uma hora e ele fala para de arranjar a encrenca, entendeu? De pensar na sua candidatura, vem cá, se toca, as pessoas estão sem, as pessoas vão ficar sem emprego e vão fazer o quê? Vão todos para a marginalidade? É uma loucura, a gente não sabe o que vai acontecer. Você vê alguma luz nesse túnel? Eu hoje não estou vendo, infelizmente. Eu acho que eu já passei do momento de alarmismo, que foi onde eu estava um mês atrás, quando a gente botou a iniciativa do estímulo de pé, a gente também montou a União SP contra o coronavírus, levantamos 360 mil cestas básicas para distribuição no estado de São Paulo e, enfim, era um pouco da reflexão, nesse momento, qual que é a contribuição que eu consigo deixar para a sociedade, o que parece fazer sentido. Agora, como você colocou, sem articulação, sem liderança, sem coordenação, a gente está vendo tudo ao contrário. Sem União, fica muito difícil. Qualquer país que... Eu tenho uma matéria à noite, madrugada, na CNN, em que o governador, o prefeito de Manaus, o velho Arthur Virgílio da Guerra, porque ele já foi tudo, senador, ele tem uma larga experiência na política, é do PSDB, então, já que eu falei dos outros, vou falar dele também. Ele, a CNN fazendo uma matéria gigante, a CNN Internacional, com a repórter principal deles, Internacional, o Arthur Virgílio pediu auxílio à Greta, que tal? Quer dizer, cada um faz aquela militante lá, aquela garota, aquela sueca, ativista de meio ambiente, poxa, entendeu? Aí detona a imagem do Brasil também lá fora, mais ainda, entendeu? E quem é que vai investir aqui? Ninguém, né? Quem é que vai investir num momento desse, num país desse, todo bagunçado? Sem dúvida, tanto que a gente já está vendo isso na curva longa de juros, a gente já está vendo isso no rebaixamento ontem pela agência de risco, pela FIT, entendeu? Então, a analogia é, você está fazendo piquenique na boca do vulcão, e o vulcão está mostrando que vai ter uma erupção, e você continua lá, e fala, não, esse vulcão é só uma labaredinha. Como é que a gente vai sair dessa? Você está formando novos políticos, né? Já tem um monte de novos políticos pelo Renova, não tem? Tem. Você continua formando? Porque esse ano vai ser um ano eleitoral. A gente continua, a gente está com uma turma aí de 1.500 alunos, acho que tem alguns deles aí, até pelo que eu vi antes nos comentários, a gente participou. Vamos ativar de novo os comentários. eu tiro os comentários às vezes para dar uma... Porque ficam falando de outros assuntos, mas aí é bom ter os comentários também. Agora eu esqueci, hoje eu tirei e esqueci de voltar. mas o que a gente entende é que nós estamos em um super déficit de liderança. Não tem jeito. O que está aparecendo agora é justamente o déficit de liderança. Falta de coesão, falta de união, falta de construção de futuro, uma confusão completa. Então, assim, infelizmente, Leda, no relativo de todos os países do mundo que estão sendo afetados pelo Covid, estou falando de países que têm algum grau de institucionalidade, países de renda média, tal como é o caso do Brasil, nós vamos ser, no relativo, quem vai sair pior. Quem entrou do jeito e vai sair pior do outro lado. E, assim, está ficando tarde demais para a gente resolver esses problemas. É importante que a gente consiga criar essa coesão. O vírus não escolhe direita, esquerda, raça, não escolhe nada disso, não escolhe renda. classe social, nada. Não esquece nada. Não, não escolhe nada. A realidade é que a gente precisa se mobilizar para deixar a discussão política de lado. A hora é de recuperação, porque se a gente não fizer isso, nós estamos condenados. E eu acho que a população brasileira precisa dizer chega, chega, entendeu? Chega. Não dá mais, a gente precisa de uma união, não dá para um dizer uma coisa, o executivo diz uma coisa, o legislativo diz outra, o judiciário diz outra. Pelo amor de Deus. O judiciário quer ser executivo, é tudo muito fora da casinha demais. Não dá mais, não dá mais. Isso aqui vai custar para a gente muito, 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 muito. Essa é a realidade. A gente está lidando com uma coisa imponderável. E se a gente não fizer nada como país, com contundência, e a gente já perdeu dois meses, porque já podíamos ter começado lá no começo de março, falar, bom, vamos, como é que a gente vai atuar, como é que a gente vai construir. Pô, não, não, entendeu? E assim, não adianta também falar que eu estou vendo os comentários, não, isso é culpa do povo brasileiro. Não, porque a Colômbia, que não é diferente do Brasil, está fazendo, entendeu? O Peru está fazendo, entendeu? Não é que a gente precisa ser a Dinamarca para resolver isso, entendeu? O problema é que a gente está num estado aqui de surrealismo. Essa é a verdade, entendeu? Porque todos os países estão passando por isso. não é um privilégio ou um prejuízo do Brasil. Agora, quem não entende o tamanho do problema, quem não entende o tamanho do problema e enfrenta o problema com união, com ciência, com metodologia e fala, olha, é isso, tem algumas coisas que a gente sabe, tem outras coisas que a gente não sabe e a gente vai lidar com elas, não vai sair vivo. E nós estamos jogando mais um ano pela janela quando? Quando? A gente já vem de uma crise desde 2013 nós estamos em crise com a economia fazendo isso. Mas a gente estava começando a tirar o narizinho assim da água. Estava começando a tirar e aí, pô, tomamos um caldo. Puta, que pena. Entendo? Tomamos um caldo. Uma grande pena. Não é responsabilidade nossa, mas dado o que aconteceu, dado o que aconteceu, a gente tem que se unir para sair. é o que a gente tem que fazer, gente. E, não tem jeito também. A gente precisa melhorar a nossa capacidade de escolher representantes, a gente precisa melhorar a nossa capacidade de acompanhar a política. Enfim, tem um monte de coisas que a gente precisa fazer. Ao mesmo tempo, a gente precisa de políticos que não roubem. Perfeito. Com a régua ética. O mensalão, o petrolão, chega, né? Agora está tendo o covidão aí, né? Porque o que o Tribunal de Contas vai ter que trabalhar depois desses estados de emergência e compras sem licitação, vai ser uma loucura isso. Porque vem essa crise aí também. Daqui a pouco. Ela vem depois, porque tem gente comprando o respirador pelo quatro vezes o preço. É uma coisa louca. E eu também não sei, eu não vou nem acusar aqui, porque eu já vi uma moça reclamando aí que eu falei para o Bolsonaro não falar. Eu falei para ele não falar todo dia. Até o Temer já ligou para ele, pedindo a ele para não falar todo dia. É não falar todo dia. Não é o presidente não falar. Não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que não levantar outra crise é bom, fará bem. Mas a gente tem que sair dessa agora. Tem que se unir mesmo. E o que você já conseguiu com essas... Você falou que teve quatro mil demandas. Eu queria saber que tipo de empresa procurou o Estímulo 2020 e o que vocês fizeram. Vocês emprestam dinheiro? A pessoa pagará mais tarde? Como é que funciona? A gente empresta... Perfeito. Bom, o que a gente fez? A gente abriu o nosso site. Ele está aberto para quem quiser visitá-lo. www.estímulo2020.org Ali você tem um processo de pedido de crédito. Se você é uma empresa que fatura entre 360 mil e 2 milhões de reais por ano, quer dizer, você é uma pequena empresa, você está apto a pedir esse crédito. Repete para mim o valor até 200 mil? De 360 mil ano até 2 milhões ano. Tá. Porque essencialmente são empresas que já tem um histórico de atuação e que tem também uma base de funcionários, quer dizer, que já estão rodando, que já tem um mínimo de histórico. Já tem um histórico. Então... E tem número de funcionários? Não. Não, até porque o dado... Mas tem que ter funcionário, né? Tem que ter funcionário, né? O problema é que o dado no Brasil é impreciso porque você tem pessoas que são contratadas como MEI, você tem pessoas contratadas como TJ, você tem pessoas contratadas como seletista. Então você tem diferentes realidades. Mas, dito isso, o mais importante é a gente tentar apoiar o empreendedor nesse momento, principalmente aqueles que fazem parte dos setores mais afetados pelo Covid-19, então é comércio e serviços, essencialmente. E ali ele passa por um processo de análise de crédito. Se ele receber... Se ele passar dentro dos critérios de setor e de geografia, porque como eu disse, a gente está começando na Grande São Paulo e nos critérios de faturamento e tamanho de empresa, a gente consegue fazer o desembolso de crédito em 48 horas, Leda. 48 horas a partir da entrega da documentação. Então, esse é um ponto importante para a gente abordar e tentar construir. Então, assim, muito da minha percepção é que em cima disso a gente consegue botar luz no problema, a gente consegue entender. Várias empresas, o que é legal, também estão se mobilizando para proteger sua cadeia de valor, para fazer com que a sua cadeia de valor não se desestruture por completo. Então, a gente também está se colocando à disposição de qualquer empresa que quiser eventualmente usar a nossa plataforma para fazer essas concessões de crédito, porque o mais importante para a gente aqui não é a autoria, não é dizer que a gente fez é fazer o dinheiro chegar lá na ponta para quem mais precisa. Essa é a questão mais fundamental, a gente não ficar preso na burocracia. E tem um valor médio de empréstimo? E como é que se paga isso? Ele paga, ele tem três meses de carência e ele pode pagar em 15 meses. Ah, não, no interior de Minas não pode. No interior de São Paulo. Está em São Bernardo do Campo. Como é que é? Osasco, pronto. Uma loja em Osasco. Com dois funcionários. Ele pode pedir até um mês de faturamento como crédito. Então, se ele fatura 100 mil reais por mês, ele pode receber um crédito de até 100 mil reais. E aí, em cima disso, ele tem carência até o final do ano, começa a pagar o ano que vem em 15 parcelas. A custo de 4% ao ano. 4% ao ano. Bom. Então, está tudo bem organizado. Está tudo bem organizado. Você falou que 4 mil pessoas se inscreveram, não é? Sim. 4 mil empresas, não pessoas. Sim. 4 mil empresas. Exato. O caminho é esse mesmo. Exato. É uma boa iniciativa. tomara que você consiga ajudar muita gente. E temos que olhar, Leda, para aquelas entidades, principalmente as entidades que viveram aí nos últimos anos as custas dos descontos de folha de pagamento como o Sistema S, Sebrae. Essas empresas têm que ter um papel mais relevante nessa crise. Elas têm que acelerar o papel delas. Tem que fazer com que o dinheiro chegue logo. A Fiesp tinha feito um plano. Eu vi o Paulo Schaaf dando uma entrevista. Até pedi uma entrevista à assessoria de imprensa dele, mas eu acho que eles não se tocaram. Porque são burocráticos, têm que mandar e-mail e tal. Mas o lance... É, e-mail. Eu mandei o e-mail, mas você fala com o governador, com o prefeito, você fala com a assessoria por WhatsApp, ministra Tereza Cristina, falamos do agronegócio e o sábado de tarde. Hoje eu marquei o Greca para amanhã, o Zema, governador de Minas. Tudo você fala com mais agilidade. Mas o plano da Fiesp seria começar com as lojas de rua, que são as que estão sofrendo mais, e aí caminhando até, sei lá, os shoppings mais tarde, as escolas mais tarde. Tem que ter um escalonamento, falta um projeto. Porque a gente também tem que fazer um projeto para retomar, mesmo que a retomada não seja agora, ninguém quer que ninguém morra, ninguém quer furar o isolamento só de gracinha, não é isso. Mas tem que ter um projeto, tem que ter uma cenoura na frente do burro, como a gente fala lá em Minas. Tem que ter uma perspectiva, senão ninguém consegue viver. Você não sente falta a diferença de um planejamento? Sinto, total. O que a gente está tendo hoje é um bando de informação desencontrada. E a pergunta para ele é qual é a proposta para ajudar as empresas que estão sem capital de gírio? Porque essa ninguém apareceu ainda. Essa não apareceram ainda. Essa só apareceu, esse projeto Estímulo 2020 e esse empréstimo do governo que está indo de lá para cá, né? Mas muito lento. Do Senado e do Senado para cá. Pois é. É bem lento. Exatamente. Mas também acho que a burocracia no Brasil atrapalha muito. Atrapalha qualquer coisa. Hoje eu tentei abrir uma... Eu tenho uma conta no Bradesco. Olha que coisa boba. Desde 1985. A mesma conta, a minha empresa, o mesmo lugar, a mesma agência, tudo igual. Aí, por conta de cursos online e tal, eu teria que ter uma outra que pudesse emitir boleto. Como vai dar uma confusão? Eu não sou boa nisso. Não tenho... Tenho um contador, claro, mas não tenho habilidades e uma equipe para fazer para mim. Falei, vou abrir uma outra. O advogado falou, abre uma outra para pagar boleto e emitir boleto. Liguei para o Bradesco. A mesma agência, a conta desde 1985. O que a moça me respondeu? Só a presencial. Eu falei, mas está fechado o shopping? A conta é... O Bradesco é dentro de um shopping. Ela falou, ah, mas se você vier ao Rio, se você vier aqui assinar a conta, a gente pede uma autorização para o shopping. E isso depois... Ela tem toda a minha documentação, ela tem tudo, mas ela não pode fazer nada. E assim mesmo, para assinar, vai ter todo esse processo. Quer dizer, ninguém facilita nada. Imagina essas pessoas mais simples abrindo conta para receber 600 reais. A confusão que não deve dar isso. Total, total. E assim, a gente não está usando a tecnologia a nosso favor. É uma loucura. Assim, a gente ainda está preso na entidade cartorial, que tomara que tudo isso deixe de existir. cria uma identidade digital. A Índia fez isso para 700 milhões de pessoas. Eu tenho certificado digital. Eu ofereci para ela. Eu tenho certificado digital. Não, mas o certificado digital, para piorar, é um cartório eletrônico. Esquece. Entendeu? Pô, a gente tem que fazer isso. Tem que fazer isso. a gente tem que acelerar isso. A gente tem que desapegar das coisas que nos trouxeram até aqui e que nos amarraram. Vou dar um exemplo. Telemedicina. Já foi. Já foi. Não tem. Acabou. A educação, ela pode ser feita de forma remota? Pode. Tem um monte de coisa que a gente está aprendendo aí. E que vai ficar, que não vai ter volta. Essas coisas... Que não vai ter volta. A educação, podendo também ser remota. O home office, quanta gente vai diminuir o tamanho da empresa, o tamanho físico, o espaço físico da empresa. Perfeito. Porque descobriu que o home office pode... E vai até ter o mercado de trabalho, porque muito arquiteto vai ter que fazer um cantinho mais isolado, porque trabalhar com quem tem criança e tal deve estar no inferno. Eu tenho três. Não estou aqui. Você tem? Você tem três? É. E você está conseguindo fazer home office com eles aí? Estou fazendo home office aqui no meu quarto. É, está todo mundo improvisando, mas a médio prazo, quando isso... Quer dizer, não vai ter mais normal, mas quando o novo normal surgir, a gente vai ter que se adaptar. Você vai querer ter um cantinho que você possa fazer home office de uma maneira mais privada, que não seja no seu quarto. todo mundo vai reestruturar a vida. É verdade. É verdade. Tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Tudo já mudou. A burocracia também tem que entender isso. Exato. em todos os patamares, governo municipal, estadual, federal... Posso dar um exemplo? A gente está vendo todas as sessões remotas do Congresso. Precisa a Brasília estar com toda aquela infra? Aquela estrutura? Para atender o quê? Para quê? O STF também tem 222 recepcionistas. 222 pessoas contratadas como recepcionistas. Está fazendo tudo em home office também. Está tudo... Vai voltar a ter 222? Aliás, quem já foi no STF, você anda naqueles corredores e fala, meu, o que é isso? Então, assim, está na hora de a gente readequar a nossa estrutura para a nossa nova realidade. Isso é importante. As pessoas físicas estão fazendo isso. as empresas vão fazer isso. O governo tem que fazer a mesma coisa. O governo tem que fazer a mesma coisa. Não tem como a gente continuar igual. A gente tem que fazer muita pressão, porque você viu esse fundo eleitoral, eles não aceitam ninguém reduzir o salário. Em Minas Gerais, o Zema já não recebe. Uns três ou quatro governadores do Brasil não têm salário. Acho que até o Dória também abriu mão do dele. Mas a Câmara, a Assembleia Legislativa de São Paulo reduziu o salário. Mas é muito pouca coisa. Reduziu 30%. Mas a Câmara Federal, o Senado, o Poder Judiciário, ninguém reduziu, ninguém abriu mão do fundão de dois, três bilhões, sei lá quando. Não, além do fundão, você também tem toda a estrutura dos tribunais eleitorais. A gente pode adotar voto eletrônico. Não sei. Estou pensando aqui em coisas que a gente pode fazer para reduzir o tamanho do Estado e da estrutura para sobrar dinheiro para as pessoas que precisam para a gente poder do que a gente quer o papel do Estado brasileiro e a gente cobrar aquilo e não ter uma mania de gigantismo, entendeu? O problema desse país é que a gente acha que a gente é grande, que os recursos naturais são abundantes e que a vida é muito legal conosco e tudo mais e a gente quer ser que nem os Estados Unidos. O problema é que a gente é um décimo do tamanho dos Estados Unidos economicamente. É verdade. bom, você está buscando mais recursos ainda no mercado para ampliar esses 20-20? Estou. qualquer doação em qualquer valor e também a gente obviamente está procurando as empresas, outras entidades para a gente ampliar a nossa capacidade de fazer esses apoios, dar essa força para o empresário brasileiro, para o empreendedor brasileiro nesse momento tão difícil. E a partir do momento que a gente consiga levantar uma segunda série que eu torço para que ela já seja mais de 100 milhões de reais, um número bem maior, aí a gente vai poder fazer mais no país todo. E com esses 20 milhões você ajudaram quantas empresas? Nós vamos ajudar 450 empresas. Nossa, bastante. E eu já te perguntei isso, mas eu já esqueci também de que ramo eram essas empresas? Você falou que era de serviço, não é? É, comércio e serviços principalmente. Tem as classificações, chamam quinais, são os quinais de comércio e serviços. Está certo. Muito obrigado, Eduardo. Eu que agradeço. Vai ter eleição esse ano mesmo? Eu acho que ela vai ter, mas ela vai ficar provavelmente para o final do segundo semestre. Mas vai postergar um ou dois meses, pelo menos é o que eu acho. Ela estava marcada para outubro, não é? É. Essa coisa de consolidação de eleição, eu sei que tem gente que defende, que até parece fazer sentido, mas dado que são os políticos que escolhem os calendários e as estruturas, eu acho que é muito difícil, porque seria uma reviravolta muito grande na forma de escolha e nos prazos. Além do que, temos que reconhecer que se a gente entrar numa eleição para ter que escolher vereador, prefeito, deputado estadual, governador, senador, presidente da república, é coisa para burro, né? E se a gente, hoje em dia, com a eleição fragmentada, já não lembra em quem a gente vota, gente, também vamos ter vergonha dos nossos próprios atos. O ministro Barroso já disse que não... também não aceita, e ele que está presidindo o Tribunal Eleitoral. A partir... Onde é tudo está em suspenso, do futebol ao Enem, né? Tudo parado no ar, assim. Vamos ver o que... Agora, Leda, não dá mais para a gente ficar assistindo essa convulsão enquanto está vindo aí um problema batendo na nossa porta quieto. Não dá mais. A gente tem que pregar essa união. É fundamental. é verdade. Vamos trabalhar para isso, né? Eu posso trabalhar entrevistando as pessoas e elas dizendo isso que você está dizendo, que eu acho bem bacana. Valeu, Leda. Obrigado. Valeu, obrigado. pela sua atenção. Eu que agradeço. Boa sorte aí com o Estímulo 2020. E é estimulovintevinte.org, né? .org. Sembr.org. Sembr.org. Tá bom. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada a vocês também que estiveram aqui com a gente. Valeu. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau.